Boa noite, meu povo lutador, Mestre Shukuri, aqui do Japão, Tóquio. Só queria mandar uma mensagem, que essa semana está um pouco ocupada, né? Umas coisas aconteceram aqui no Japão, está começando a ser mais o coronavírus. E a gente está batalhando aqui, fazendo o que dá para fazer, para passar um mês aqui, quase todo fechado, né? Todo vai fechar, 8 horas, o restaurante, coisa assim, vai fechar. Só vai fechar, 7 horas, última pedida, e 8 horas tem que, tudo está fora. Mas, agradeço que o governo japonês vai ajudar e vai dar um apoio, e vai ajudar para as pessoas que estão com o restaurante, mas no momento também penso muito das pessoas que não deu para chegar a este ponto, nos restaurantes, né? E os trabalhos, que muitas pessoas estão perdendo o trabalho, por causa dessa pandemia. Eu acho importante sempre falar, né? Que nós agradecemos sempre todas as pessoas que vêm, que ajudam, que apoiam, que gostem do YouTube, do Patreon, do Facebook, do Instagram, que a gente faz, né? O Twitter. E eu acho muito importante poder falar para todos vocês que está chegando, né? 100 anos atrás tinha a influência, né? Do espanhol, que eles falam, né? E isso também passou. Mas, agora, graças a Deus, que agora está saindo o remédio, e todo mundo vai poder ter oportunidade para pegar. Vai demorar em várias partes diferentes, né? Japão ainda não tem. Parece que vai sair no fim do mês 2, né? Fevereiro. Estados Unidos já saiu, Inglaterra já saiu, está começando a sair em vários países. E eu rezo, né? Para eles saírem também do Brasil e os outros países mais pobres, né? Não pobres de pessoas, mas que a gente sei que todo mundo tem um desafio, você sabe? Que a gente tem que sempre pensar nas pessoas que estão batalhando e apoiando a gente, além de não poder fazer nada, né? Eu e meus amigos que estão andando aula de capoeira no Brasil, no exterior do Brasil, tem muitos amigos aí na Europa, na Inglaterra, por todo lugar, né? Estados Unidos, México, Colômbia, muitas pessoas que eu gosto muito, né? E temos que ficar juntos, né? Ficar bem grudados para um apoiar a outro. Não só apoiar por causa... Se tem a oportunidade para apoiar um trabalho, outra pessoa, eu sei que muitas pessoas estão fazendo aula online, né? Mas também, o que eu gostaria de saber é que a gente também tem que ter o espírito e a alma para poder apoiar as pessoas com bom achê, né? Espero, ultimando toda essa pandemia, as pessoas não esqueçam que a gente tem que apoiar um ao outro, né? Infelizmente, a pessoa sabe que eu estudei antropologia cultural. E, normalmente, as pessoas têm uma coisa muito ruim, assim como a pandemia, uma coisa grande, esquecem rápido. Eu, esse ano, resolvi fazer uma coisa nova, né? Também sou humano, né? Toda pessoa tem desafio, eu quero me melhorar. E esse ano, acho que eu ia fazer duas coisas, né? Mas, eu sei que não vai ser fácil, né? No calendário, eu já marquei um dia que eu apanhei, né? Que eu me senti que eu não estava fazendo o que eu queria fazer. Um, é que eu vou parar de reclamar. Claro, eu vou criticar e sempre custir para cima, né? Mas, também, eu quero deixar de reclamar. Qualquer pessoa reclama, né? Ah, gostaria meus filhos, minhas filhas fazerem isso. Gostaria meus alunos fazerem isso. Ainda não está nessa... Não. Eu vou mudar minha maneira de pensar para falar coisa positiva. Não, entanto, para as pessoas também, mas, mais importante, para mim. Não tem coisa que meu aluno consiga fazer. Falar, esse ano, meus alunos vão conseguir coisa nova. Me estava sentindo um pouco cansado fisicamente, né? Por causa da pandemia, que sempre estava todo lá por casa. Entendia que, sabe, o astral não estava bem. Aí, eu vou resolver esse ano, vou treinar, vou malhar, vou fazer capoeira de 30, 40 anos mais, se Deus quiser. Não esquece de apoiar as pessoas com boa, cheia, e construir melhores relações das que a gente tinha no passado. E, daqui para frente, também, apoiar você. Apoiar você mesmo, né? Para você poder crescer e sentir que esse ano vai ser melhorado. Sei que muitas coisas aconteceram. Eu também tinha conhecido as pessoas que morreram por causa do corona, né? Sozinho, eu também perdi muitas pessoas. Graças a Deus que eu não tinha tantos, mas eu sinto. Claro, para mim, eu tive a academia aberta, mas não é fácil. Vamos rezar, vamos ir para frente, vamos apoiar e vamos nos apoiar em 2021. Mestre Sucuri, Mestre Vibes, Muto Axé.